Galera, finalmente! Depois de muito tempo, a Sony chegou e ela mesmo fez um famoso teardown. Chegou, pegou o Playstation 5 e desmontou pra gente, falando um pouco mais sobre como ele funciona internamente e principalmente o porquê que muitas pessoas estão falando que ele é muito quieto. Então, vamos dar uma olhada nessa desmontada e vamos ver tudo que tem dentro do Playstation 5. Aqui a gente pode ver o grande tamanho do bitelinho do videogame, né cara? Aqui deve ser mais ou menos desse tamanzinho assim, a gente comparando com o tamanho do rapaz ali atrás. Ele começa mostrando pra gente as portas que vai ter, né? Vai ter uma porta USB tipo C e uma de tipo A, que diz ser de alta velocidade. Na parte traseira também tem mais duas memórias de tipo A, de super velocidade, um cabo de internet, um HDMI e a energia. Na parte da frente a gente tem essas entradas de ar, que são bem pequenininhas, né? Mas elas estão ali dos dois lados e na parte traseira é onde a gente vai sair o ar. E é na parte traseira inteira. E bem, ele começa mostrando pra gente a montagem da stand, né? Da nossa base e realmente não é um negócio tão prático de você só botar no videogame e pronto, acabou. Não, parece que se você deixar no modo vertical, ela vai precisar ser parafusada, né? E o parafuso pode ser colocado nessa basezinha que tem ali na base. E também tem uma pontinha que você pode botar onde você for cobrir o parafuso. E também tem até que você gira pra não precisar ter problema de cair. Mas se você for botar no modo horizontal, né? Igual ele tá mostrando ali pra gente, é bem mais simples. Tem uma marcação ali no videogame. Você só encaixa e o videogame ele fica pronto ali com a base. Então, o vertical é um pouquinho mais chato de montar, mas o horizontal é tranquilo. Uma coisa que a gente tinha visto, era que, de ponderado também, era que essas duas abas laterais seriam de fácil remoção. E realmente é. Ele fala que só precisa levantar um tiquinho e puxar. Então, a gente pode separar bem mais tranquilamente. Até pensando em fazer mods, né? Igual eu tinha falado pra vocês, talvez pintar de preto com spray. Era só tirar isso aí e poder pintar. E aí a gente vê o coração do Playstation, né? A gente tem essa panzinha ali, né? Que é capaz de puxar o ar dos dois lados. Então, por isso que tem duas áreas de ventilação no Playstation 5 na parte da frente. E ele disse que também tem filtros de poeira, né? Por essa parte ser bem aberta, ser em cima, né? Pode pegar muita poeira. Muita gente tava preocupada com isso. Mas ele tem dois buracos ali, onde você pode sugar a poeira um pouco mais facilmente. Então, a manutenção do Playstation 5 parece ser bem fácil. Você tira e aspira ali. A gente tem nosso SSD expansivo, né? Diferente da Microsoft, que fez como se fosse um memory card na porta traseira. Esse aqui você liga o seu NVMe SSD. Igual você compra de computador um SD NVMe. Mas, claro, tem que ser um que atende as especificações do Playstation 5. Não vão ser todos. Uma das coisas que o pessoal ficou um pouco bondeirando sobre como que vai botar o NVMe é porque esses NVMe de quarta geração, eles são bem bitelinhos, né? Estão mais ou menos uns desse tamanzinho assim, né? Então, eles ficam mais ou menos assim. Porque eles geram realmente muito calor por ser tão rápido. Então, eles têm uma heat sink em cima normalmente. Mas, pelo tamanho que a gente viu que tá ali, talvez tirando essa cobertura, né? Não dá pra saber com certeza. Mas, às vezes, removendo a cobertura ali, a gente consegue botar o NVMe tranquilamente, pelo que eu tô vendo aqui do espaço. E agora que ele vai começar a realmente dar uma desmontada nesse Playstation 5. A gente tem que remover o lacre, né? E também remover essa outra parte, né? Que fica ele tampando o acesso aos parafusos. Por fim, ele vai tirando calmamente a entrada de ar, né? E ele remove a proteção da ventoinha também. E aqui que eu fiquei muito surpreso. Porque eu olho o tamanho dessa ventoinha, velho. É uma ventoinha dupla de 120 milímetros, né, cara? E ela tem 45 milímetros de espessura. É uma baita ventoinha. É uma ventoinha muito grande. E que por ela sugar lá dos dois lados do videogame, né? Você vê aqui que ela vai sugar. Isso aqui tanto em cima quanto embaixo. Desse lado, vai vir pra cá e ela vai empurrar todo o ar aqui pra fora. E a gente vê aqui, a gente vai ver depois, posteriormente, que a fonte do Playstation vai ficar aqui embaixo. Então, basicamente, o videogame funciona. Puxando o ar daqui da frente, né? E daqui de cima, né? Vão ter essas áreas todas ventiladas. E o ar vai ser jogado aqui pra fora, nessa parte de cima. Enquanto a gente vai ter a nossa fonte aqui, que vai jogar tudo aqui pra trás. Isso não vai funcionar dessa maneira. Ao remover aquela parte ali, ele começa a mostrar também a unidade de Blu-ray. Blu-ray é uma coisa que a gente faz muito barulho, né? O disco gira e a gente consegue ouvir um barulho. Mas aqui é interessante falar que eles montaram uma estrutura de mental em camada dupla, né? Então, eles botaram essas paradas de borracha, barra espuma, justamente pra vibração do drive, na hora que ele estiver lendo, não fazer barulho. Então, isso é bem interessante. Eles estão realmente bem preocupados com o tipo de barulho, principalmente depois do Playstation 4 ter sido um videogame muito barulhento, né? Parece que eles realmente investiram muito tempo na criação pra não ter nenhum barulho, nem no disco. E bem, depois que ele remove a proteção ali da placa-mãe, né? A gente consegue ver, consegue chegar perto ali de ver como é que o videogame funciona internamente. Como a gente pode ver aqui, ali tá a CPU do videogame, né? Toda bonitona ali. Mostrando também o que a gente já sabe, né? Que vai ter 8 GB de DDR6, prometindo assim a velocidade rápida, aquela coisa e tal. É interessante ver também que o SSD, ele é integrado no chip da placa-mãe, né? Ele tem um controlador ali, especificamente pra conseguir atingir essa velocidade tão alta que a Sony fica falando. É bem legal a gente ver esses chips do SSD, tudo ali, na mesma placa gráfica, na mesma placa-mãe, na verdade, que o CPU e tudo mais. E aí ele fala um pouco de como que essas altas velocidades começaram a ficar muito quentes, né, cara? E eles precisaram desenvolver um método pra conduzir esse calor. E aí, uma das paradas que a gente tinha visto era que talvez a Sony estivesse usando metal líquido. E é verdade. Ao desmontar o chip ali, né, mostrar aquela parte onde ele conecta, né, os metais, a gente vê realmente o metal líquido ali na nossa cara. E é bem interessante que eles ficaram dois anos preparando, dois anos fazendo testes pra que eles pudessem fazer isso. Então é um processo que quem monta PC talvez conheça, que é o deleting, né? Que é você tirar essa parte que a gente tem do processador, né? Aquela parte de metalzinha, você tira aquilo ali e você troca com uma pasta térmica melhor, talvez até com metal líquido, que foi o que a Sony fez no caso. Então por isso que ela conseguiu fazer um resultado bem agradável com o calor e o barulho também do PlayStation 5, consequentemente. E aqui a gente tem o gigantesco heatsink, né? Que fica conectado entre esses dispositivos, entre esses chips que a gente viu ali. E, mano, é bem grande. E ele falou aqui que o tamanho e o formato do fluxo do ar e tudo mais foram o que possibilitou a gente alcançar um desempenho parecido com uma câmera de vapor, né? O mesmo desempenho que ele falou assim. Então é interessante que ele não usa o mesmo método do que a Microsoft vem fazendo lá desde o One X, mas ele disse que conseguiu alcançar o mesmo desempenho, né? E também assim, somado junto com esse deleting, esse metal líquido que ele usou ali também, é muito bom. E aí tá a fonte, igual eu falei com vocês, né? Que pelas saídas de ar aqui, principalmente essa parte traseira aqui, é onde com certeza o ar vai tender a seguir. E assim a gente termina com essa imagem bem bonitinha ali, bem organizada, né? O japonês é bem organizado nesse sentido, que ficou montadinho ali pra gente todas as partes do PlayStation 5. Mano, achei bem legal. Uma coisa que estavam muitas pessoas especulando é que como aquele próprio dev kit tinha duas abas com duas ventoinhas de todos os lados, as pessoas falam, pô, às vezes, será que o PlayStation 5 final vai ter duas ventoinhas também? Mas teve só uma, mas é interessante ver que o conceito meio que funcionou ainda, né? Ele tem duas áreas onde ele suga ar, e essa ventoinha enorme puxa esse ar e joga tudo pra trás. Somado com o metal líquido que eles estão usando, e somado também com um heatsink enorme, e essa ventoinha que também é uma ventoinha muito grande, é bem perceptível que eles estão dando atenção ao calor e ao barulho também que a gente vai ter. Porque quanto maior a ventoinha, menos ela precisa girar rápido, produzindo assim, então, menos barulho. Esses videogames que a gente tem dessa geração atual, do PlayStation 4 e do Xbox One, não utilizam ventoinhas tão grandes, e por isso elas têm que girar mais rápido, e por isso a gente vê esses barulhos de motor de avião que começam a decolar com a gente. Mano, bem bacana, achei legal também que a gente vai poder tirar a nossa aba do PlayStation 5, provavelmente fazer algum mod, provavelmente comprar algumas abas que vendem separadas. Como eu falei com vocês, quando a gente viu também, eu acho muito plausível algumas outras empresas, third party mesmo, começarem a vender abas pra gente do PlayStation 5, né? Pra você poder trocar e poder botar uma aba diferente, já que aquilo aí é só um pedaço realmente de proteção, ele não tem muita funcionalidade. Então, deve vir outras empresas e fazerem abas customizadas, a única coisa que eles precisam fazer é acertar o ponto de encaixe. Então, o PlayStation 5 realmente tem um potencial pra ser um console muito customizável, só com essas abas, né? Só o controle que não vai dar pra gente fazer muita coisa, né? Aí o controle vai ter que vir de empresas mesmo produzirem o próprio controle. Mas bem, molecada, é isso. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e comenta aí o que você achou desse teardown do PlayStation 5. Pra mim, cara, só falta agora a gente ver a interface e ver os jogos rodando, talvez, de uma forma que beneficie do SSD, como a gente viu a Microsoft também fazendo, trocando de um jogo pra outro. E também mostrando a retrocompatibilidade também, né? Eu acho que, basicamente, é só isso que falta a gente ver, de que a Microsoft apresentou pra gente e a Sony não. É a interface e os jogos rodando, mostrando o potencial do SSD. Se quiser dar uma moral pra gente, dá uma olhada no link do padrinho que tá na descrição. A gente tá com a meta de ficar ano que vem só com o YouTube, mas pra isso a gente precisa também dar a ajuda dos padrinhos pra alcançar essa independência. Se quiser ajudar a gente, o link tá na descrição. Mandar um like pra todos os nossos padrinhos que estão ajudando a gente aqui. Na descrição também tem o link da vaquinha da RTX 3080. A gente precisa muito pra produzir conteúdo aqui de PC. Quem conferiu a live ontem da gente jogando Baldur's Gate viu que não foi fácil rodar e streamar ao mesmo tempo. Todo mundo que tava streamando junto tava com problema. Os jogos tão ficando cada vez mais pesados e fazer essa gravação exige muito do computador. Jogar, dá. Mas jogar e produzir conteúdo, fica puxado. Então se você puder ajudar a gente, link da vaquinha na descrição. Vou ficando por aqui, quero adesinar pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.